Hoje vives triste e maltratada Na sarjeta abandonada Pelo seu procedimento O que aqui se faz, aqui se paga Eu não estou rogando praga Tenho a pena do seu sofrimento O que aqui se faz, aqui se paga Eu não estou rogando praga Tenho a pena do seu sofrimento Não me procure nunca mais Você me passou pra trás Mulher da alma manchada Eu esqueço os erros seus Mas peço perdão a Deus Meu perdão não vale nada Hoje vives triste e maltratada Na sarjeta abandonada Pelo seu procedimento O que aqui se faz, aqui se paga Eu não estou rogando praga Tenho a pena do seu sofrimento Não me procure nunca mais Você me passou pra trás Mulher da alma manchada Eu esqueço os erros seus Mas peço perdão a Deus Meu perdão não vale nada Eu esqueço os erros seus Mas peço perdão a Deus Meu perdão não vale nada Meu perdão não vale nada Meu perdão não vale nada Eu esqueço os erros seus